Olá povo feliz, tudo bem com vocês? BR381 e a buzina que vocês ouviram é do Vanderlei Ele está neste caminhão que está aí na nossa frente, lá de Manhuaçu Ô Vanderlei, um abraço tá? Pessoal, hoje... Deixa eu subir um pouco mais... Isso Hoje, 29 de abril de 2023 14 horas e 56 minutos Estamos aqui no município de Antônio Dias E levanto pra vocês essa imagem aqui do túnel Piracicaba Choveu essa noite, pessoal Então as chuvas, elas fizeram com o quê? É aquele cenário que nós mais ou menos, né? Já conhecemos já, né pessoal? Tá vendo aqui no túnel Piracicaba? Aquela parte de cima, ela chove Aí, desce toda a lama E interdita Opa! E aí, beleza? Não! Não! Interdita É... Aqui é vertente E patinha, tá? Tá vendo? Então interdita e não tem como Pra que vocês tenham ideia Hoje O pessoal do 2º Batalhão Ferroviário de Aguari Já estiveram aqui desobstruindo A pista, tá vendo? Olha Ó É muita terra que desce, pessoal Enquanto Não fizerem Algo indefinitivo Que nós não sabemos nem quando vai ser Será esse problema É... A chover que, infelizmente É o que acontece Aqui Não só aqui, né pessoal? Também lá nos túneis É... Prainha Túnel No túnel Prainha O túnel também É... O outro Antônio Dias Também Esta noite Eles ficaram Parcialmente Interditado Olha Um abraço para o Beneval Lima Para Maria da Paz e Família Né, Iberli Santos? Um abraço pra toda a família, tá Iberli? O Nelson Martins O Carmo da Silva Abílio Antônio O nosso amigo José Carlos Pinto O Fly Show, pessoal O Juan Ele subiu um vídeo hoje Hoje Falando o seguinte Nesse local aqui mesmo Se chover Vai interditar Ele fez o vídeo Parece-me que foi no dia 22 E subiu o vídeo hoje E o título é Se chover vai parar Pois é, meu amigo Juan Choveu E realmente aconteceu O que você disse Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui Para que vocês possam ver de perto A situação Tá vendo? É muita terra que desceu, pessoal Olha Tá vendo? Onde esse carro passou agora? Olha E vou falar uma coisa pra vocês, tá? É... O 2º Batalhão Ferroviário Jaraguari A equipe do Exército Chegaram aqui Praticamente há dois anos E já vieram com Um trabalho específico É... Operação Tapa Buraco Cortar as vegetações laterais da rodovia Limpeza de canaleta É... Também A operação Ali da operação Tapa Buraco Também Recapeamento E atualmente eles estão fazendo também, pessoal Reparo Em algumas pontes Como, por exemplo Onça Grande A ponte Oncinha É... Já fizeram a ponte Oncinha Então o que acontece É... Na época Ficamos sabendo Que eles ficariam por dois anos Podendo ser prorrogado Para mais um ano Olha, eu não sei Parece-me que não será prorrogado Tá, pessoal? Não é nada oficial, não Porém, o seguinte Causa uma preocupação muito grande Que... No final do ano O volta aí de outubro As chuvas começam E se esta equipe Não tiver Na nossa região Aqui Nesse... Nesse trecho de Antônio Dias Certamente Os motoristas Terão sérios problemas Porque neste caso Aqui, para vocês terem ideia A chuva foi ontem à noite Como eles estão distantes aqui O que... Talvez 800 metros Já fizeram o trabalho Hoje pela manhã E desobstruíram Aqui A pista Para vocês terem ideia De manhã eles estavam aqui Então se... Durante o início das chuvas Mais o segundo semestre Se essa equipe Não estiver aqui Certamente os motoristas Terão muitos problemas É muito crítico a situação, tá? Então veja bem É... Nós temos que Ficar aguardando, né Que... O próximo leilão Aquela conversa de sempre Inclusive Falei conversa de sempre Pessoal Me desculpe você Que fez uma crítica Que eu acho que é Bem-vinda Até toda crítica Bem-vinda E falou Carlinhos Você só mostra Só coisa ruim Da rodovia Não é bem assim não Sabe Antônio Que é o seguinte Muitas pessoas Eles se baseiam Pelos nossos vídeos Tanto do canal Carlos Drone Fly Show O canal Ferreira Oliver Drone Marcão Vlog Mineiro Drone do Vale Kaiser Hobby Muitos se baseiam As suas viagens Fazem o planeta viagem A partir dos nossos vídeos Então a gente mostra Esses problemas Mas é que É uma informação Da situação que está E que vocês têm uma ideia Então Antônio Eu recebo muito bem A sua crítica Tá Mas você pode pesquisar Em nosso vídeo Também Outras Outras informações Até interessantes Com relação A Coisas boas Tá Então Eu deixo aí Essa sugestão Pra você Aqui nessa direção Aqui pessoal É para o Vale do Aço Em direção Ao Vale do Aço Tá funcionando Estava funcionando Até o momento Chegamos aqui É no parecido Tá pessoal Agora Eu Estou vendo Que tem fluxo De veículos Para os dois lados Me faz crer Que Acabou O sistema parecido Hoje é sábado Tá 29 de abril De 2023 Então Neste momento A rodovia Está mais tranquila Não quer dizer Que é todo Toda a rodovia Da BR381 Né Mas pelo menos Aqui agora Deu uma aliviada Nessa direção Aqui Nós estamos vendo A ponte Sobre o Ribeirão Monsinha Né Que Ela não está Concluída ainda Tem outros trabalhos Serem feitos Aqui dá para ter uma ideia A quantidade de chuvas Que foi Essa noite Tá Então Zé Mineiro Valdemar José Luiz Lourenço Antônio Laje Muito obrigado Por assistir nosso vídeo Hoje 29 de abril De 2023 Agora são 15 horas E 4 minutos Um forte abraço A todos E no mais Tudo de bom Proces 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 Proces